Neste sábado 21, o público lotou a arena no último dia da 14ª Festa do Peão de Itaiaim. A festa contou com o encerramento das provas de montaria e com o show do cantor Péricles, que comandou a animação da noite. Uma grande estrutura, organização e muita música boa fizeram da 14ª Festa do Peão de Itaiaim um grande sucesso. E ano que vem, tem mais! Parabéns Itaiaim, 486 anos! Um amor no passado, presente e futuro.